Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já peço desculpa, tem uma obra muito chata aqui do lado, mas se eu não for gravar agora, eu não gravo mais. Então já peço, deixem um like, colaborem com o canal, se inscrevam, deixem um comentário, quero saber a opinião de vocês. O Atlético realmente merece essa classificação para Libertadores? Ou é algo que está caindo no colo? É algo que rola muito mais pela falta de eficiência dos times que estão na frente da tabela? Porque é o seguinte, como muitos sabem, eu moro aqui no Rio de Janeiro e a maioria do pessoal aqui não tem conhecimento sobre a realidade do Atlético, como o Atlético joga, o que o Atlético quer, o que o Atlético busca. O pessoal sabe ali dois, três jogos no ano do Atlético, quando o Atlético ganha de um time considerado grande, enfim. E outro dia um amigo me perguntou, cara, você acha mesmo que o Atlético merece? Porque eu fiquei sem ouvir falar do Atlético. grande parte da temporada perdeu vários jogadores que, porra, eram jogadores ali referentes, que faziam acompanhar de alguma maneira, Bruno Guimarães, Fone, Marco Rubio. E eu começo a argumentação desse vídeo falando exatamente sobre as pílulas. Hoje o Atlético chega na reta final do campeonato brasileiro, podendo se classificar para uma pré-libertadores, basicamente lutando contra três equipes, né? Bragantino, Corinthians e Santos. Isso não pode ser ignorado em nenhum momento. Em relação a essas três equipes, acho que ninguém perdeu mais jogadores que o Atlético e os jogadores de uma relevância fundamental. O Santos perdeu muita gente por questão financeira, perdeu o Jorge, perdeu o Everson, perdeu o Sacha, Carlos Sanches mais caro. Mas acho que a relevância dos jogadores que o Atlético perdeu não se compara com nenhum adversário no futebol brasileiro. Bruno Guimarães, Fone, Marco Rubens, Sirino, Tony Anderson, só falando da frente, Bambu atrás, sabe? Então, vários jogadores que botavam o Atlético no patamar de um dos melhores times do Brasil acabaram saindo, muitos deixaram um conforto financeiro muito grande, algo que o Atlético precisa, então não vou criticar aqui as saídas, porque realmente o Atlético precisa fazer essa roda girar. Mas foi algo que contaminou a temporada do Atlético, contaminou a avaliação de muitas pessoas em relação à temporada do Atlético, e a gente precisa levar isso em consideração, sabe? Porra, o Atlético chega numa reta final de temporada, num ano que errou bastante, não tem como falar do ano do Atlético, sem falar dos erros de planejamento, como o Atlético não contratou um técnico antes. Muita gente pressiona, ah, mas o Atlético ainda não tem um técnico pra temporada 2021. Rapaziada, faltam dois jogos pra temporada terminar, e o Atlético não tem seu futuro definido. O Atlético, em setembro, já sabia toda temporada de 2020, sabe? Tudo que havia pela frente. Então, olha o gap no planejamento do Atlético, olha o tempo morto que foi utilizado em várias negociações que não deram certo, sabe? Então, isso precisa ser levado em consideração, questão de planejamento, uma falta de definição de ideia de jogo, uma falta de definição dos jogadores que seriam utilizados, sabe? Até outro dia o pessoal me perguntava, e o Ravanelli, o Jardim, o Giovanni? Então, o Atlético realmente errou. Mas a gente não pode esquecer o fato que a gente realmente perdeu muitas peças, e isso precisa ser posto no papel. A partir do momento que a gente entende que perdeu muitas peças, e que a gente errou bastante, o Atlético passou boa parte do campeonato mal. Metade ali do campeonato, o Atlético jogou muito mal. Jogou o pior que o Corinthians, jogou o pior que o Bragantino, jogou o pior que o Santos no primeiro turno inteiro, e mostrou que poderia brigar para não cair, sim. Pode ser exagero, mas em algum momento, vários torcedores, e eu fui um pouco resistente em relação a isso, mas em algum momento eu fiquei assustado, acreditavam esse time aí que não ganha de ninguém, que não tem poder de reação, que não tem os principais personagens chamando a responsabilidade, tem grande chance de cair. Mas a gente sabe da reviravolta o que aconteceu, a gente sabe como o Atlético conseguiu se recuperar no campeonato, e falando em recuperação, acho que o Bragantino e o Corinthians também tiveram boas recuperações. O Santos sempre esteve ali na zona de libertadores, indo no máximo a décimo ao longo de toda a temporada, mas o Corinthians, o Bragantino e o Atlético tiveram recuperações, mas acho que nenhum dos outros rivais chegou a ficar tão mal como o Atlético ficou. E a explosão do Atlético é sensacional, a recuperação do Atlético é maravilhosa. A gente viu o Atlético como uma das melhores campanhas, do retorno, disputando ali com o Flamengo, disputando com o Internacional, times que brigam pelo título, hoje brigam por vaga no G4, e o Atlético conseguiu se meter no meio desses clubes depois de entender a melhor maneira de jogar, depois de ser humilde e coerente com as peças que tinham no elenco. Não adianta o Atlético querer propor o jogo, sendo que não tem as peças para isso. Lembra o que a gente falou das perdas? O Atlético demorou a entender que perdeu a quantidade de gente que perdeu, a relevância dos caras que realmente saíram. A realidade é essa. O Atlético achou que contratando um técnico com ideias ofensivas, que tirando uma peça e botando outra peça aqui, apesar de várias peças terem permanecido, a gente tinha um Santos, a gente tinha um Márcio Azevedo, a gente tinha um Thiago Helena, a gente tinha um Jonathan, a gente tinha um Kjall, a gente tinha um Cittadini, a gente tinha um Wellington, a gente tinha um Nicão, várias peças que foram importantes realmente no ano passado, mas não eram aqueles jogadores, sabe? E não dá para você substituir um protagonista por um jovem e achar que vai ficar por isso mesmo. Primeiro, porque você bota muitas responsabilidades, traga o processo do jovem e de entrar no time gradativamente e tudo mais. E eu acho que, por exemplo, foi o que aconteceu com o Bissoli, pode ter sido o que aconteceu com o Pedrinho. O Eric é um cara de uma personalidade tão boa, é um jogador que se doa tanto pelo clube que ele conseguiu entender ali que não era a funcionalidade dele substituir o Bruno e acabou rendendo em outras posições. Mas o Atlético, nessa pressão de substituir suas referências, acabou queimando o processo de homologadores e não conseguindo dar a liga. Até que o Alpô chegou e botou a ordem na casa, sabe? Eu acho que a diretoria do Atlético, o departamento de futebol do Atlético, viu essa reposição de peças relevantes de maneira muito simplista. De maneira muito simplista. Mas voltando para o campeonato brasileiro que é o assunto, eu acho que pela recuperação, pelas perdas, pelo grau das perdas, por olhar para o lado e ver investimentos muito maiores. O Santos é um time que está em crise financeira? É. Mas tem um investimento maior no futebol que o Atlético. O Corinthians é um time que está em crise financeira? É. Mas tem um investimento maior no futebol que o Atlético. O Bragantino nem se fala. O Bragantino foi um time que acabou de subir, mas foi investido, sei lá, 200 milhões de reais no Bragantino. Se montou um elenco novo, se montou um elenco querendo suprir o maior número de necessidades possíveis. A gente fala do nosso vitimista, o Bragantino pode não ter jogadores do nível que ele deseja para todas as posições, mas o Bragantino tem jogadores para todas as posições, o Atlético já não. Sabe? Teve a questão da pandemia também que atrapalhou financeiramente o clube, não a ponto de ter salários atrasados, mas talvez de fazer investimentos maiores, sabe? E também no processo de promover os jogadores, algo que o Atlético depende, a gente sabe disso, assim como o Santos. É que o Santos não tinha outra questão, sabe? Era promover ou promover. O Atlético ainda consegue ir com calma com vários jogadores, porque a gente vê um Sandro se destacando, o Caio Jorge se destacando, o Marcos Leonardo se destacando no Santos, mas tem o Renier que não conseguiu explodir, você tem o Ivone que não conseguiu explodir, você tem o Lucas Lourenço que não conseguiu explodir, o Santos também tem seus jogadores ali que se esperava muito, eu não tenho uma explosão por falta de qualidade na transição, por falta de qualidade no processo. E o Atlético ainda espera mais um pouquinho, tem a capacidade de esperar mais um pouquinho. Mas mesmo com todos os erros, mesmo olhando para trás e vendo talvez que o clube não tenha correspondido à expectativa de 99% da torcida, eu olho para frente e vejo, cara, olha essa recuperação, olha as dificuldades que o Atlético teve, olha as facilidades que os concorrentes tiveram, sabe, como eu falei, questão de investimento, questão de não sofrer tantas perdas, gente, o Corinthians, que é nosso concorrente direto, tirou um técnico do Atlético, tirou o Thiago Nunes, sabe, só para vocês terem noção, o Bragantino foi lá e tirou o Tony Anders, botando uma fortuna na mesa, então, é uma temporada de superação, é uma temporada de reformulação e mesmo assim o Atlético consegue se manter competitivo, que para mim, para mim, era a grande dificuldade de times depois de anos tão bons assim, quando você tem anos super vitoriosos, é normal você ter um ano muito abaixo, o Atlético não, o Atlético teve momentos muito abaixo, mas conseguiu se manter competitivo, se hoje a gente olhar a temporada toda é a temporada de um Atlético competitivo, foi competitivo na Copa do Brasil, mesmo perdendo os dois jogos que foi amendo, foi competitivo na Libertadores, sabe, chegou ali, fez jogos duríssimos contra o Liverpool e vem sendo competitivo no Campeonato Brasileiro, não é à toa que faltam duas rodadas e o Atlético ainda está vindo, então, se você me perguntar o Atlético vai se classificar para a Libertadores, eu não sei, faltam dois jogos e precisa de uma combinação de resultados ali, o Atlético pode se classificar para a Libertadores? completamente, assim, não tem porquê se desistir de um sonho faltando tão pouco, o Atlético merece se classificar para a Libertadores? Que eu te respondo sinceramente, acho que merece, pela superação, por não desistir, por ser antivivalente, pela recuperação, acho que merece, merece muito, beleza, pessoal? É isso, respondi, quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários, tamo junto a nós, viu?